E agora o nosso tema é como fica a sua vida amorosa, tá? Vamos descobrir como é que fica a sua vida amorosa? Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, pessoal? Vamos descobrir como é que vai ficar a sua vida amorosa, como vai ficar essa situação que você se encontra no momento. Faça a sua escolha, mentalize a sua realidade aí e vamos descobrir juntinhos como é que vai ficar essa situação, a sua vida amorosa, tá bom? Gente, não esquece de se inscrever lá no nosso canal, não esqueça de se inscrever lá no canal Enigma do Oriente, lá no Instagram, tá? Vai lá na nossa página, de segunda a sexta tem live lá no Instagram. É uma live bastante famosa já, a galera gosta muito, tá bom? Aonde você consegue ter as suas respostas lá, tá? Faça como milhares de pessoas, vai lá no Instagram, se inscreva e participa da nossa live. Enigma do Oriente. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo aqui, ó. Compartilhe, participe da nossa brincadeira, dizendo a cidade, o estado, o país que você está falando. Você ajudando o canal a crescer, com certeza, sempre vai ter conteúdo aqui, tá? Para poder ajudar você no seu dia a dia, tá bom, pessoal? Bom, sem mais delongas, os montinhos estão prontos. Tá na hora de você fazer a sua escolha, mentalizar o montinho que você mais se identificar. O montinho 3, a pedrinha preta. O montinho 2, a pedrinha branca. E o montinho 1, a pedrinha rosa, ok? Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade, vamos dar seguimento aqui para o vídeo não ficar comprido, tá bom? Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção 1, a pedrinha rosa. Como vai ficar a sua situação amorosa, como fica a sua vida amorosa, tá? Mentaliza aí a sua realidade, mentaliza a sua vida amorosa, aí vamos descobrir juntinhos aqui. Bom, vamos lá. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, tá? A pedrinha rosa, como fica a sua vida amorosa. Eu vejo que está iniciando um novo ciclo na sua vida amorosa. Você terminou uma situação aí. E o que eu posso te falar sobre esse novo ciclo, tá? O momento está muito favorável para você mudar as coisas. Eu vejo que você está no caminho correto para alcançar seus objetivos, tá? Eu vejo mensagens positivas chegando para você. Eu vejo que o momento é você buscar o equilíbrio, você planejar tudo o que você quer na sua vida. Você está no momento de você ter ideias novas na sua área amorosa. Eu vejo você mais segura, mais forte, tá? E com isso você atingindo sucesso, a espiritualidade te abraçando, te dando muita sabedoria nesse momento da sua vida amorosa. Por isso eu posso te falar o quê? Eu vejo você iniciando aí novos amores. Eu vejo você iniciando ou reiniciando, tá? Momentos de muita paixão, momentos de uma aliança forte. Eu vejo você renascendo para a sua vida amorosa, tá? Eu vejo o amor dominando a sua vida e você com mais sabedoria para lidar com isso. E sim, você vai iniciar algum relacionamento com alguém ou reiniciar. Porque saiu aqui cartas muito positivas, tá? E falando de amor, falando de sucesso, falando de notícias, falando de movimentação favorável no amor. Você vai receber notícias importantes, alguém vai se declarar para você. O momento é muito bom para a área amorosa. Porque você está equilibrada, você se desapegou de alguma coisa do passado e que agora realmente vai ser muito benéfico para você. Porque você está pronto para acolher tudo aquilo que você plantou, né? Você hoje não vai mais mendigar o amor de ninguém, você está soberana. Por isso, você está pronta para vivenciar um relacionamento onde você vai dominar, você vai dar as cartas, você vai se sentir feliz, você vai se sentir mais forte, tá bom? Mudanças na sua área amorosa positivas, tá? Realmente um reviravolta muito grande na sua vida amorosa. Parabéns para você que realmente resolveu mudar a forma de se relacionar, mudar a visão da sua vida amorosa aí. E isso vai trazer benefícios para você, tá bom? Mas é impossível combinar com todo mundo porque são muitas energias. Então, por isso que eu falo sempre. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Não espere perder o seu amor. Não espere piorar para depois você correr atrás, tá bom, gente? Vamos dar seguimento aqui para quem escolheu a opção 2, a pedrinha branca. Vamos ver como está a sua vida amorosa, como vai ficar os seus caminhos amorosos, tá, gente? Vamos descobrir juntinhos como vai desenrolar essa situação amorosa. Nossa, essa aqui está bem feia, gente. Bom, vamos lá. Para quem escolheu a opção número 2, como vai seguir a sua vida amorosa? O que vai acontecer na sua vida amorosa nesse momento, né? O que você tem que fazer? Bom, vamos lá. Para quem escolheu a opção 2, a pedrinha branca. Você está num momento que você precisa de paz. Você está passando por muito sacrifício, muita dificuldade. Saiu três vezes a carta da foice, tá, gente? Aqui, ou você tem que terminar uma situação de qualquer maneira, ou você já terminou essa situação. Eu vejo muito sofrimento, muita tristeza, tristeza, traições, necessidade de um novo ciclo para que esse amor possa melhorar, para que a sua vida amorosa possa melhorar. Aqui está muito ruim para quem escolheu a sua opção. Eu vejo demanda, trabalho, feitiço, necessidade de você cortar essa relação que já virou uma relação doentia. Claro, gente, que não é para todo mundo, mas é para a maioria das pessoas aqui. Tem gente aqui que está deixando de viver em pró de uma pessoa que realmente não está fazendo nada por você, nem vai fazer, tá? Energia aqui é muito negativa, não é uma energia boa. Eu vejo obsessão. Eu vejo que você tem que se libertar, tá, dessa situação atual que você se encontra para que você possa viver, vivenciar uma vida amorosa digna, digna de merecimento da sua vida aqui na Terra. Por quê? Se você está aqui é porque você tem um propósito de vida e não é sofrer, tá? E para quem escolheu esse montinho aí, está passando por um momento muito ruim na vida amorosa, tá? Aqui, na verdade, nada flui, muita energia negativa, necessidade de cortar realmente alguma coisa da vida. Nunca vi isso, repetir tanta carta assim no jogo, tá? Não está legal. Não tem nem muito o que ler aqui, pessoal. Aqui é o caminho fechado totalmente. Se você escolheu essa opção, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Gente, não é para todo mundo, mas é para a maioria das pessoas, tá? Se não for a sua realidade, é porque hoje você não tem necessidade de ouvir, entendeu? Mas tem gente que está precisando ouvir isso, entendeu? Então peça a colaboração de todo mundo. Opção 3, a pedrinha preta. Sobre a sua vida amorosa, o que você deve fazer, como fica a sua vida amorosa. O que você tem que fazer. Mentaliza aí, para quem escolheu a opção número 3, tá? Vamos descobrir juntinhos aqui, como fica a sua vida amorosa. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3 aqui. Como fica a sua situação amorosa? Bom, aqui eu vejo que é o momento de quê? É o momento onde você vai ter abundância na sua vida amorosa, prosperidade, as coisas vão fluir com mais naturalidade. Eu vejo o amor na sua vida, eu vejo provavelmente uma relação kármica na sua vida aí. Eu vejo que você tem várias opções, tá? Ou você pode estar se envolvendo com alguém casado, se a pessoa pensa demais em você, ou até mesmo você é casada, tá? Mas eu vejo sim que essa pessoa pensa demais em você, tem muito desejo, se a pessoa quer ter sucesso com você, e eu vejo que vocês vão fazer amor, vão estar juntos. Eu vejo que essa pessoa ficou muito tempo afastada de você, mesmo sentindo amor. Mas agora é um novo ciclo, é uma renovação para esse amor de vocês aí. Vocês vão estar juntos, vivenciando aí esse romance maravilhoso. Essa pessoa vai te surpreender de alguma forma, tá? Eu vejo ela se comunicando, eu vejo movimentação favorável para vocês se encontrarem. Essa pessoa gosta de você, tem muito desejo por você, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que quer leveza nessa relação com você. Repetiu a carta de novo, então quer dizer, aqui realmente pode ser uma relação kármica, que já tem sentimentos, tá? Enraizados. E eu vejo que as coisas vão fluir da melhor forma possível. Essa pessoa pensa demais em você, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você, e essa pessoa vai fazer contato com você, vai te chamar para alguma coisa, tem desejo. Por muito tempo essa pessoa carregou o mundo nas costas, mas agora ela quer seguir um caminho tranquilo, e você faz parte desse caminho, tá? Sua vida amorosa, eu vejo que você vai caminhar, vai encontrar uma pessoa que gosta de você, porém, tem gente aqui que já tem alguém, tá? E essa pessoa que você gosta, também gosta de você, e ela vai se comunicar com você, tá bom? Gratidão a todo mundo, mais uma super leitura para vocês. consultas particulares, WhatsApp é 2199-703-7548. Gratidão a todo mundo.